Comédia sexy cheia de aventura, Senhor e Senhora Smith com Brad Pitt e Angelina Jolie são o casal perfeito, mas os dois guardam um segredo, eles são na verdade perigosos assassinos que trabalham para organizações rivais. Os casais mais explosivos vão entrar em ação. Holly e Gary são casados e apaixonados, porém ele morre e Holly fica em depressão, mas o que ela não esperava era que imaginando que isto poderia acontecer, Gary deixou para ela diversas cartas de amor e companheirismo que passam a guiá-las à felicidade. A história começa numa clínica geriátrica. Duck, um dos internos, lê para uma interna com um quadro grave de Alzheimer a história de Ellie e Noah, dois jovens enamorados que em 1940 se conheceram num parque de diversões. Uma história para acreditar que o amor vence barreiras, o tempo e permanece para sempre. O comediante Adam Sandler dá lugar para este filme que faz qualquer um avaliar o verdadeiro amor. Você seria capaz de conquistar a mesma mulher todos os dias? Pois ele vai dar um jeito para ter Drill Barrymore ao seu lado. Por que você não volta em 10 segundos para a gente se conhecer outra vez? Próximo dia